E aí DJ GM, é o GM, o beat Salve, um forte abraço sincero e leal Pros maloqueiros ver de guerra original Nós é periferia, chapa na bobina Em qualquer quebrada viro meu quintal Jardim 3 maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci, me tornei bigão Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fiquem chance Clima ensolarado, tem jogo no morro Tímido e tacar, os mano é cabulão E queima gordurosa, põe fogo no pôr Falendo 50, caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias, tirei do baú Da leste, uma lenda criada o Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da zona sul E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada É que eu consegui comprar uma casa pra minha mãe Que eu consegui dar um carro do ano pro meu pai É comemoração, nós vai ter que estourar champanhe Quem lembra não quer demais De soltar balão, brincar de polícia Ladrão, fogueira e rodar piano Ó tempo de moleque Salve gordão, me deu fogo M e Felipe E hoje eu sou esse lipe que muita gente conhece Parceiro jaca, Dudu, Vitor e Dedé E quando eu tava pele me levou no gol quadrado No estúdio do Pereira pra gravar o primeiro chão E quando nós voltou, nós teve que empurrar o carro Parceiro cincão que me deu cinco do busão Pagou minha lotação e acreditou que eu ia chegar No meu primeiro show eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas era ele que tava lá Ai que saudade de mandar o agma na esquina Ai que saudade dos parceiros no beat na palma Ai que saudade do futebol na rua de cima Eu protejo meus quebrada Independente de onde for Salve pra foda as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Por nós é sem massagem O forte pros maloca lá das aquinagem Um pedaço do mafonte só tem malão Nós é preto no branco Eu sou corinthian Não treme na base Nós é mesma fita Da mesma vontade que eu corri atrás de pipa Busquei um levante, mas não sonho, tô demais Descalço no campinho, já bebi água da pipa Que tempo bom, pena que não volta mais Malanqueiragem, J.B. sentido, Vila Ororó Quebrada sinistra, coroca num bola Zona leste, zona oeste, zona sul É nóis que toca Independente de onde for Salve pra foda as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Do Vila Ororó é de onde eu vim e aprendi Que pra sair você tem que saber chegar Iluminada por Deus, seja todas as quebradas Minha voz agora vai rolando pelo ar O forte pro Jardim Peri, logo ali No boi maiada é vários parceiro por lá Saco de um samba, balapelo, bilamaria Com funk no Elisa, bota a tag pra Rosna Giro no voo do Fontanes, várias top Faciando zona noite, destacando a localização Várias bebelas desfilando, outras dela disputando Pra ver quem vem cabando em cima do navão É só malandro bom, futuras menorzinhos Spot de outro rojão, mais um gol da Shaolin Mais uma de velho, pra nova geração Se quer evoluir, menor no nosso canal Independente de onde for Salve pra foda, fiquem pra lá E aí pra ali, pra mim eu carrego no peito e não largo por nada Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nós sobrevivia com o povo Aonde o filho chora, mas não casa a mãe não vê Porque tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo puxa minha capivara e viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nós tá fazendo um truco RJ nós desenrola que nós troca um papo Vila Vintém, Vila Kennedy, Vila Aliança A facção é Fendi, e nós criança Que me contrato pelos acessos da CDD Complexo da Penha, Vidigal, Rocinha, Nova Holanda Dia de domingo nós desce pra praça Dia de final nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco, o melhor da várzea Menor são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto, campeonato Carrequitando, carrequipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigarros Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aí morrão, já de três marias Nós é alerte, alô rapaz Fé em Deus e nasce criança E um forte abraço pra todas as quebradas Falou mano É o GM, o beat Emplacado mais um Emplacado mais um Diretamente é Restante lá E aí DJ GM Que é o Mandrake, Mandrake na voz Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, Barro Pranto No Pacarana é o quintal dos corintianos X do morro Cangaíba, caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na Tiradentes, na Trinta e na Sorte Os molequeão gostar de tapinar Aqui no Pantanal, soma no miutral Vila Jacuí Jardim Buriti, Zona Leste e Capital É minha raiz É minha raiz Fundão, Capão, Zona Sul no coração Norte, OS, Zaquinas de Vila Ed E dessa eu não me esqueço Saudades maloquei Esquece fi, essa quebrada do Kevin Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Um salve, salve pra todos maloqueiro E a humildade é a chave dos verdadeiros Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Vários sonhador com sede de brilhar Sobreviventes, vários virocrentes Posta no farol e outros prefiram roubar Olha nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida E eu pilotando as naves lindas Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já pequei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração Vida langa aos mãos Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabe quem tá mandado, nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho, tá de olho que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas planam e fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam amar, mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entendem Chega ser engraçado, me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família bem melhor agora Mantinhamos muito minha vida pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer e cê perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um feat inédito Progresso, vitória, sucesso Porque tu foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso Porque tu foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM no beat E pra cá no mais um E pra cá no mais um Ufa